Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. No decorrer desta minha vida de missão espiritual, eu sofri muita decepção, muitas, mas de muita gente mesmo. Às vezes, e foi muitas vezes, pessoas cruzavam comigo na rua, quando me via, entrava numa loja, ou virava e seguia, com medo de me encontrar. Porque as pessoas têm preconceito, eles precisam de ajuda espiritual, procuram, olha, faz 47 anos que eu trabalho espiritualmente. E atendi presencialmente 41 anos. Consegue entender? Hoje é só pelo WhatsApp. Mas então, as pessoas, muitas delas, me procuravam, eu doava tudo de mim, enquanto a situação daquela pessoa não resolvesse, ou então a enfermidade daquela pessoa não desaparecesse, ou os ataques espirituais que aquela pessoa estava sendo vítima. Enquanto eu não via a solução, eu não descansava, eu trabalhava dia e noite. Porque a noite, lá pra meia-noite que eu parava o atendimento, aí eu ia ficar em mentalização, concentração pra aquela pessoa. Eu gastava minhas energias, porque são energias que a gente perde lidando com esses espíritos trevosos que suga a vitalidade da pessoa, que a pessoa, quando está sendo vítima desse tipo de ataques, procura a gente. Então, eu doei muito de mim, qualquer hora da noite que batesse na minha porta, se eu estivesse almoçando ou jantando, chegava a pessoa, deixava o prato e ia atender. Só que as pessoas, a maior parte delas, quando via, por exemplo, que eu ia descendo numa rua, talvez eu ia fazer alguma coisa na cidade, então a pessoa me evitava, fazia que não me via, porque tinha vergonha. Tinha medo de, talvez, eu parar, né, essa pessoa e conversar, porque, ah, eu tô indo lá na casa da feiticeira, consegue entender? Da benzedeira, da rezadeira, né, macumbeira, tudo isso. Geralmente é assim, meu bem. Então, isso é ingratidão. Mas toda vida, Deus me deu uma luz que, de repente, aquilo pra mim não significava nada. Porque eu também sei esquecer, eu também sei ignorar, eu também consigo machucar, se eu quiser. Mas eu escolhi crescer espiritualmente. Eu decidi que a minha missão, em primeiro lugar, perdoava e pedia a Deus cada vez mais sabedoria, humildade e discernimento. E assim, eu consegui vencer. E sou grata a Deus por isso. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Gratidão profunda.